Olá, bom dia. Se você ainda não comprou o presente de Natal, uma ótima opção em Belo Horizonte é a Feira Nacional de Artesanato. O repórter Maurício Andrade tem os detalhes. Serão cinco dias de feira. Os organizadores esperam receber 180 mil visitantes. São 1.200 estandes com a participação de artistas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. As peças à venda variam de R$ 4,00 a R$ 6,00. A Feira Nacional de Artesanato funcionará das duas da tarde às nove da noite, inclusive no sábado e domingo. Os ingressos custam R$ 10,00. Maurício Andrade para o Direto da Redação. Obrigada, Maurício. A feira acontece até o dia 8 de dezembro no Expo Minas, no bairro da Gameleira. E a capital mineira já entra no clima...